Bom, nesse vídeo eu vim trazer para vocês um app muito bacana que simula o Windows Phone no Android. Eu gostei bastante dele porque além de simular o Windows Phone no Android, ele te permite fazer uma personalização nesse launcher, nesse entre aspas Windows Phone e isso é bem interessante. Aqui é o menu principal, o bacana é que ele mostra várias informações ali, horário, data, informações ali do Google Agenda e aqui você tem os principais atalhos. Lembrando que você pode acionar aí muita coisa. Indo para cá, eu tenho todos os aplicativos, lembrando que foi eu que configurei essa página aqui, se eu quiser eu posso remover, bem legal mesmo. E aí, aqui eu tenho o mais, em mais eu posso acionar praticamente o que eu quiser, um aplicativo, um atalho, uma ação do launcher, gaveta de apps, contatos, um widget, um divisor, um cubo. Esse cubo eu nem sei o que que é, o que que é esse cubo? Será que, ah tá, olha que legal. E aí eu posso acionar várias coisas aqui, por exemplo, um aplicativo. Tá, um aplicativo aqui, opa. Arrasto para cá, ele tem outro aplicativo aqui, por exemplo. Nossa, que bacana, eu não sabia que tinha isso. Vou colocar aqui um outro aplicativo. E um quarto aplicativo. Lembrando que eu posso colocar outras coisas, tá? Eu tô colocando aplicativo só de exemplo. Nossa, muito, ah, não é só quatro, são vários. Realmente é bem legal isso aqui. Show de bola. E aí você tem mais aqui aplicativos, ok, atalho, ação do launcher, uma ação do launcher. Expandir painel de notificações, expandir painel de configurações, ativar, travar o smartphone. Abrir menu, abrir gaveta de apps, pesquisar apps. Nossa, tem muita coisa. Bloquear tela. Vou pegar aqui, expandir painel, tá? Olha que legal. Então é realmente bem interessante o launcher, tá? Vou adicionar, por exemplo, um aplicativo. Vou pegar aqui o Animoto. Então ele fica aqui. Segurei apertado, posso mover ele pra outro lugar. Que nem no Windows Phone. Não sei se vocês observaram, mas ele tá com efeito de desfoque. Tem uma imagem atrás e os quadradinhos estão desfocando a imagem atrás. Quando você configura o launcher, quando você abre ele pela primeira vez, ele te dá quatro opções. Desfoque, quadradinhos, né? Menus transparentes. Menus com cores sólidas. E tem uma quarta opção, é mais ou menos isso. Aqui você tem as configurações do launcher, tá? Então tem aqui, estilo de ícones, gaveta de apps. Vamos aqui em estilo de ícones. Então você pode mudar aí várias coisas, pacote de ícones. Então você não fica limitado, como no Windows Phone. O grande problema do Windows Phone é que ele é muito travado. Você não consegue fazer uma personalização grande nele. Aqui você tem o visual do Windows Phone, porém com muita personalização, tá? Botões de gestos. Então gaveta de apps. Você consegue também fazer aí várias personalizações. Essas coisas estão escritas aqui com 14 dias grátis. São coisas do app pago, tá? Eles têm a versão paga. E são poucas coisas também. Tamanho do Tile, na verdade. E estilo. Você pode também personalizar isso. Cor de fundo. É muito, muito legal, tá? Tem muita coisa pra mexer nesse launcher. Eu gostei bastante. Vou deixar o link pra download na descrição. Fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau.